Vamos lá? Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, então vou passar um recadinho muito importante sobre o canal O Colecionador. Colecionador, seu canal fala de acessórios de Mega Drive, sua coleção é grandiosa, tem vários e vários itens de Mega Drive. E, cara, o que está acontecendo? Eu só estou vendo live no seu canal de jogos de gameplay e muitas delas não são muito boas, né? Eu mesmo tenho que concordar com isso, né? A gente sempre quer fazer o melhor, jogar o jogo da melhor maneira possível, mas nem sempre a gente é bom no jogo, né? E meio que a galera está me cobrando esses vídeos, né? E uma coisa que eu posso dizer para vocês, né? É que já no próximo vídeo do Colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Está imperdível esse vídeo, né? Mas, sem mais delongas, o canal O Colecionador passou por umas mudanças, né? O pessoal aí meio que falou que agora eu virei um nintendista maldito e tudo mais, mas meio que eu estou investindo na minha coleção de uma outra maneira, porque, veja bem, eu sou colecionador. Só que antes de eu ser colecionador, eu sou jogador. E isso me atrapalha muito, né? Colecionar e jogar ao mesmo tempo. Você já percebeu que são dois tempos, né? E eu tenho que dar prioridade para aquilo que eu mais gosto, né? Não que eu vou desfazer da minha coleção, mas, cara, são vários jogos, né? Eu estou desse outro lado do quarto aqui. Aqui está a minha coleção de consoles atuais e tal. São vários consoles e tudo mais. E, assim, eu já joguei vários jogos, cara. Aqui em cima tem alguns jogos meus. Eu já mostrei esse vídeo detalhado do meu quarto, né? Isso aqui são vários jogos de Xbox 360 aqui. E eu joguei todos, né? E vibrei na época, né? E lança jogo todo dia e eu sou muito entusiasta, né? Eu sou um cara que gosta de jogar o melhor de tudo, né? E, de preferência, ter a melhor experiência. Se o jogo é de tiro, o porquê não jogar com uma bazuca, né? Porque essa vai ser a proposta final, né? E aí vai ser a experiência mais foda. Então, meio que eu corro meio atrás disso, né? Se jogar Mario Kart com o volante é sensacional, então vamos jogar Mario Kart com o volante, né? E pra quem gosta de música, né? DJ Hero, né? Então, cara, eu gosto de aproveitar muito o videogame. E nesse ano, como a minha internet aumentou de 2 míseros megas, fomos pra 50 megas de velocidade agora. Mano, o céu é o limite, mano. E no teto do quarto também tem um monte de videogame. Bom, galerinha que quiser fazer doação de carcaça velha, mano, envia pra mim uns consoles que dá pra mim pendurar tudo no teto aqui. Eu já tenho aqui uns 10, acho que uns 10, mas eu tô precisando de mais pra preencher o teto do quarto. Então, qual que é a ideia? A ideia é eu jogar mais videogame. É eu procurar jogar videogame, né? Usufruir. E eu tô sempre jogando. Eu recentemente consegui um S2 D-NESI, cara, eu tô desembocando no Super Nintendo. Esse ano é o ano do PC Engine e Super Nintendo. Então, eu tô explorando essas bibliotecas, né? Inclusive, eu tô fazendo a separação do Everdrive perfeito pra elas, né? Mas isso é demorado ainda, né? O projeto meu ainda tá em andamento, né? Já do Super já tá bem adiantado o projeto. Mas, o que eu queria dizer pra vocês é que eu tô focando mais em gravar umas lives. Não que elas sejam boas ou nada. Mas, assim, tô reunindo alguns amigos aqui em casa. Ah, vamos tirar um X1 do Mortal, de um Street, pra mostrar a jogatina diária. Porque eu vejo que tem muita gente, cara, que coleciona, que fala que gosta, mas não joga nada, né? E eu não falo do cara jogar e ser bom. É o cara jogar mesmo. Tipo, lá, ó... Você já viu aquele negócio? Todo mundo posta foto no Facebook do título do jogo da primeira tela. Ninguém posta foto do final do jogo. Ó, eu salvei esse jogo, tá aqui. Então, meio que tem que mudar um pouquinho isso, né? Eu gosto de usufruir, de jogar, né? E eu acho que essa é a ideia, né? Não pode perder isso. Porque senão, cara, você fica só comprando uma coleção dessa aqui. E aí, você gasta dinheiro pra caramba. E aí, você não joga nada. Aí, quer dizer, então, pra que que você joga? Se o principal de tudo, o início de tudo, né? Foi jogar videogame. E depois que eu comecei a jogar videogame, é aí que eu inventei de querer comprar coisas de videogame. E aí, o negócio é da hora. Tem um gasto, tudo mais. É bonito. Sempre vai ser bonito. Você olhar, você falar, caramba, coleção da hora. Mas, tem aquela, né? Eu vou comprar o bagulho pra sempre, né? Porque isso aqui é um negócio que você vai ficar comprando pra sempre. Não existe um fim. Não existe o último item. O item que falta. Sempre vai existir um próximo, né? E sem falar os novos que estão lançando. Então, a ideia é jogar videogame, né? Então, meio que eu tô focando isso. São várias lives com os amigos, sozinho, x1, multiplayer. Esses dias aí, eu gravei uma live em casa, né? Com vários amigos meus. A gente jogou live, Mortal, Street. Jogamos um monte de jogo, Bomberman. Meio que eu abandonei a live, né? E a galera tava jogando Yu-Gi-Oh! na cozinha. Aí, nós fomos lá pro Yu-Gi-Oh! E ficou dois jogando. O Pinguinho salvou aí o Final Fighter 3. O Isaac aí salvou graças ao Leo. Hashtag Isaac, você não salvou sozinho. O Sonic do Master System. Então, meio que é essa pegada, né? A gente quer fazer um negócio assim, mas não dá pra fazer tudo, né? Então, a gente tem que aproveitar, né? Como eu curto Yu-Gi-Oh! A gente tava jogando Yu-Gi-Oh! Jogando Mega, jogando Super. De tudo um pouco, né? E essa é a ideia. A ideia é jogar videogame e não parar de jogar videogame, né? Só que videogame também toma muito tempo, né? Eu aí tenho alguns Everdrives do Super, do 64, do PC Engine e do Mega. São quatro bibliotecas de jogos que são fantásticas, né? Então, meio que eu tô investindo nisso. Tô jogando esses jogos. Porque quando eu era criança, né? Eu tinha tempo infinito. Hoje eu não sou mais criança. Eu sou jovem há mais tempo. Então, meio que eu procuro aproveitar esse pouco de tempo, né? Pra conhecer esses jogos, a biblioteca. Porque é o que eu gosto. É o que eu curto. É o que eu faço, né? Colecionar fica em segundo plano. Essa é a minha segunda paixão. Minha primeira paixão é jogar. Tanto é que às vezes eu vou nos eventos, o cara fica olhando pra mim. Carai, cadê o colecionador? Tá jogando. Porque eu vou lá pra jogar mesmo. E a gente vai conversando com a galera. Um outro recadinho. Dia 6 de outubro agora, né? Sabadão. O colecionador vai estar na loja Retro Gamers a partir das 2 horas da tarde. Vamos fazer um sorteio de um console Nintendo Wii. Então, pra você que acompanha o canal, né? Loja Retro Gamers. O link tá na descrição. E corre lá, mano. Que o bagulho... Tô calmo. Detalhe. Até o Velberã passou na loja Retro Gamers esses dias. Eu não vou colocar a foto aqui porque não vai dar tempo de eu editar esse vídeo, né? E vídeos editados, cara. Agora, colecionar, jogar e todas as outras coisas que um ser humano normal faz, né? Toma tempo. E meio que eu não tô editando. Eu tava até editando um videozinho ou outro pelo celular. Mas isso tá tomando tempo. Mas eu vou trazer, sim... Vou trazer vídeos editados e tudo mais. Mas tempo ao tempo, né? E o oitavo encontro do grupo de WhatsApp do colecionador. Colecionador, como é que eu faço pra participar? Participa do grupo de WhatsApp do colecionador que você vai participar dos encontros. É simples, né? Não tem teoria nem bicho de sete cabeças, né? Basta você querer. Bom, colecionador, novos itens. Os novos itens do colecionador. Galera que me acompanha no Instagram. Instagram, o colecionador, tem visto meus itens com mais frequência. No Facebook eu posto menos. Mas eu posto alguma coisinha ou outra, né? E eu não tô tendo aquele tempo com aquela mesma vibe de curiosidades e tudo mais, de mostrar as coisas. Porque toma muito tempo, cara. Quando você tem um videogame, você tem tempo pra ele até a loucura. Mas quando você tem um monte de videogame, cara... Ó, eu tinha que gravar esse aqui. O Mega Drive HDMI. Feirral. Eu não tive tempo, né? E chegou pra mim aí os itens novos. Eu vou até mostrar, mas depois eu faço um outro vídeo detalhado. Controle sem fio, né? Da marca Dual Turbo, né? Olha esse aqui da Piratinho. O melhor pirata que tem aqui, ó. Um dos melhores piratas, né? É... Um outro... Cadê o outro controle aqui? Sem falar que, mano... Olha esse controle que chegou pra mim, ó. O controle é Lilás, cara. Mano, ele é o Radical Fighters, né? É o TPC Game. Ele é da família dos TPC. Dá um liga nesse aqui, ó. O Multitap lacrado da Tectoy, mano. Tem umas coisinhas aqui que chegou pra mim, né? Isso aí é graças à ajuda de você, inscrito do canal. Que me marca no Facebook. Que me indica um amigo. Principalmente as marcações no Facebook. Colecionador, olha isso. E aí eu vou lá, entro em contato com o cara. Tento comprar, tento negociar. Alguns itens que chegaram pra mim. Esse outro TPC aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se dá pra ver a câmera aqui. Não vai dar pra ver a câmera. Eita, não vai não. Aqui, ó. Mas não vai, não vai mesmo. Deixa a câmera. Deixa eu ver se fechar. Ah, aqui agora vai. Não vai não. Deixa eu ver se vai. Não vai não. Eita, não vai não. Eita, preuga. Bom, esse TPCzinho aqui. Né? Da família dos três TPCs. Né? Agora eu tenho quatro controle TPC do Mega Drive. É o Multitap, né? Esse aqui é o europeu do botão vermelho. Cara, é sensacional, mano. Tem umas coisinhas aí que chegou. E tem mais coisa, mano. Mano, ó. Eu vou mostrar pra vocês em exclusividade em primeira mão. Ó, eu vou... Mano, só dá um liga, mano. Ó, eu vou até... Mano, ó o pau de selfie, mano. Agora o céu é o limite, mano. Ó, 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 ó. Olha isso aqui, cara. Olha. Mano, tá dentro de mim, cara, mano. Olha isso aqui, mano. Controle aeronave do Mega Drive, mano. Então, se prepara aí que... É... Pegando um tempinho aí, eu vou editar esses vídeos, né? E alguns vídeos, infelizmente, eu perdi. Alguns vídeos que eu já tinha gravado e acabou que vou ter que regravar de novo, né? Que vai tomar mais tempo, né? Mas em quesito de edição, eu tô até editando pelo celular, né? Queria agradecer mais uma vez ao Emanuel, que fez uma doação, um apoio a seu canal O Colecionador. Ele doou, não em dinheiro, mas ele me enviou uma webcam em Full HD, que era a que eu precisava, né? Pras lives melhorar. Então, Emanuel, mais uma vez, obrigado. E também ao Douglas, que me deu um cartucho do Super Street Fighter 2, né? Perdão, do Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo. Por quê? Porque ele viu eu numa live, tem uns colegas meus, José, o alemão, jogando a demo no S2D NES. Aí ele falou assim, cara, esses caras é louco. Eles estão jogando a demo com quatro personagens. E os caras estão dando risada, os caras estão sorrindo. Os caras estão felizes jogando uma demo. Ah, não, não tô entendendo esses caras, não. E aí, tipo, ele se comoveu com essa vibe aí. É... É... Porque na cabeça dele, né? Igual a visão de muitos. É assim, porra. A versão do Super é zoada, mas os caras estão na demo vibrando, a demo de quatro personagens, mano. Esses caras é feliz, mano. Então, ele vendo a gente feliz, ele se emocionou mais ainda. E aí ele pegou e deu um cartucho do Street Fighter Alpha 2. E, cara, brigadão. Deus abençoe. A gente vibrando mais ainda, a gente gravou já duas lives já de Street Fighter Alpha 2. Fora os x-zooms aqui que a gente tira aqui, né? Em offline. E é um cartucho que pode ter certeza. Eu vou aproveitar bastante, né? É o único jogo que não roda no S2D NES. Esse, mais uma meia dúzia. Mas esse em especial, a gente vibrou muito aqui na versão do Super. E com certeza a gente vai vibrar mais ainda. Então, brigadão a vocês. E último recadinho também. Brasil Game Show. O colecionador vai estar na BGS, né? No domingo, né? Então, se prepara aí. A quinta-feira, talvez eu esteja também. Mas ainda vamos acertar isso. No domingo, a loja Retro Gamers patrocinou aí o colecionador mais uma vez. Um abraço pro Anderson. Que Deus abençoe. O Anderson comprou o ingresso do colecionador na BGS no dia de domingo. Então, estaremos lá, né? Graças à loja Retro Gamers, né? E dia 6, né? Sorteio na loja Retro Gamers lá de um Nintendo Wii completo na caixa. Então, é isso, galera. Peço paciência pra vocês, né? Que são inscritos no canal. Eu sei que muita gente não gosta de gameplay. Que a pegada do colecionador é os acessórios, né? E... Assim, eu sou uma das pessoas que, tipo, Os caras falam assim Ah, colecionador, você... Você faz... Deixa seu canal desse jeito que tá Você posta qualquer coisa Porque você não tem concorrente Porque se você tivesse concorrente, você levava mais a sério e tal Cara, eu não preciso ter concorrente Eu não preciso de concorrente Eu até queria ter um concorrente Mas isso não ia mudar a ordem dos fatores, né? Porque eu tenho um conteúdo único, né? Que são a minha coleção, né? Que são itens únicos, né? Que só eu tenho... Não dizendo que só eu tenho, mas... Tipo, só eu tenho todos eles juntos aqui, né? Então, podemos dizer assim, né? Um ou outro, várias pessoas têm Mas tudo junto num lugar só, né? Acredito que eu sou o único, né? Então, a galera vem pro meu canal Pra acompanhar, pra conhecer Determinado item e tal Eu vou até dar uma mostrada nesses dois itens aqui, né? O livro Mega Drive Definitivo Da Warp Zone Eu tô no livro, tô calmo Ajudei a construir o livro Cara, emoções fortes sentimos aqui, mano Minha coleção tá no livro da Warp Zone, mano Tô calmo E esse aqui, mano Que é um xodó meu aqui, né? Esse aqui também É um Megazord, né? Um Mega Drive Megazord Não vai dar pra ver muito bem aqui Mas, mano São itens da coleção aqui Que eu vou falar pra você, mano É muito foda, né? Fora os outros, né? Que eu não tenho tempo de mostrar Mano, olha esse aqui, mano Esse aqui ainda vou gravar um vídeo aqui Mais detalhado desse aqui, mano Karaokê do Mega Drive, mano Então, esse aqui é um item raríssimo, né? Então, tô calmo É questão de tempo, né? E é isso, galera Um pouquinho mais de paciência Minha brincadeira Minha vibe de jogar De curtir com os amigos Com a galera Nos encontros Live ao vivo no canal Vai continuar, né? Eu acho que eu tô mais nessa pegada Por enquanto eu tô mais focado Em jogar videogame, né? E não em colecionar videogame Mas sim, eu tô colecionando Aparece o item de prostituição Né? Partiu O colecionador Né? A gente compra Né? E detalhe Né? Eu ia até fazer um outro vídeo Mas a galera que acompanha O Jogando Normalmente Como Pessoas Comuns Dá um liga Essa daqui é a minha nova prateleira Né? Porque a minha coleção Ela fica aqui Nesse lado E... Eu lancei uma outra prateleira Minha filha me ajudou A fazer essa aqui, ó E aqui eu ganhei mais Seis metros e meio De prateleira E também já tá praticamente cheio, né? E ainda tem que organizar Eu tenho que reformular Os espaços, né? Tá melhor Tem índice que eu tirei dali Que seria esse aqui, né? Que é Isso aqui é uma caixa De Mega Drive E tipo Naquele lado A caixa tava tampando espaço Mas agora O espaço que ela tampou Eu deixei pra esse lado Pra colocar só acessórios Porque a ideia dessa parede É fechar ela só com acessórios, né? Inclusive eu tenho até Uma outra caixa ali De Mega Drive Que eu vou ter que tirar ela dali Né? Pra colocar mais acessórios, né? E assim que for chegando A gente vai arrumando Né? O rodapé, mano As roupas do colecionador Galera que quiser Doar uma camisa pra mim, mano Tô calma, hein? Pode doar uma camiseta branca aí Escrito colecionador Que eu vou ficar feliz, mano Ou até escrito cega Que me consuma, mano E é isso, galera Obrigado pra você Que acompanhou meu vídeo Até agora O canal do colecionador Ele vai continuar Só que, né? É... Com... Com uma vibe Um pouquinho diferente, né? É... E os vídeos, sim Vai sair Deixa no comentário O vídeo Do acessório Do item Que você tem Interesse em conhecer Deixa no comentário Que a gente vai dar Uma atenção maior pra ele aí Já nos próximos vídeos Lembrando que Eu respondo Todos os comentários Eu leio todos os comentários Do meu canal também Segue o colecionador No Instagram Arroba o colecionador Né? O Twitter Não mexo muito com isso Então Ficamos aí na página O colecionador No Facebook Colecionador Quero participar Do grupo de WhatsApp Do colecionador O grupo tá cheio Né? Mas me procura lá No Facebook Que aí a gente conversa, né? Eu adiciono você No Facebook E aí a gente Assim que ativar uma vaguinha Você entra no grupo A gente vai trocando ideia E vem pros encontros Uou Vem jogar Mega Drive Mega Drive O passado É agora É agora É Perfeito Onde você É Onde você devoted discutir E cu made